Bom dia, bom dia galera, olha quem tá aqui já doido pra cair na estrada Dobstool, as feras, os donos do canal, dona Bruna, quem manda na parada E eu, seu servo, produtor de vídeos e com muito gosto que a gente faz isso Pra quem tá chegando agora, nós estamos voltando da Argentina, passamos 7 meses por aqui E vamos no Brasil organizar algumas coisas lá no Tocantins pra segunda parte da nossa jornada Que é sentido ao Alasca E hoje eu vou fazer uma costelinha de porco Eu comprei, nem lembro onde foi que eu comprei essa costela E vou fazer numa receita especial Costelinha de porco ao barbecue James Mota, bem aventureiros Acompanha e é de dar água na boca Então, aqui estão os ingredientes que eu vou temperar a costela Três dentes de alho, vou amassar eles Mas vou colocar o alho também em granulado Por quê? Porque ele dá uma penetrada boa também Além disso, pimenta do reino Sazonzinho, né? Clássico Chumichur, especiations E páprica Essa não vai muito não, mas vai um pouquinho Vou botar tudo dentro dessa própria sacola aqui Tá? E deixar aqui por uma hora Mais ou menos, uma hora e meia E aí depois Parrideira Nossa senhora, moço Tá vendo aí na boca minha? Dou uma espregada aqui Pra Pegar igual Nossa, tanto sufoco Eu já passei acendendo fogo aqui na Argentina E não dava certo Hoje foi um dos mais rápidos que eu já encontrei Quer dizer, que eu já acendi E aqui o esqueminha, ó O esqueminha já tá no jeito Vem aqui, dão umas molhadinhas aqui Uma molhadinha aqui com o caldo A cerveja O caldo da cerveja com todos os molhos E agora é só esperar ficar pronto E agora tá quase pronta Vem aqui com o barbecuezinho Passa sem miséria Não Urra Sem miséria Sem miséria Vamos lá dar o toque final Tirei um aqui pra ver como é que tava de sal E tal Tá boa Tava faltando um pouquinho Outro lado também Outro lado também Agora já não pode encostar Sem miséria Não bota muito não Sem miséria A receita é minha Receita é minha Depois que estiver pronta Aí fala Ai que delícia Aí volta pro fogo ali mais uns minutinhos, tá? E ó, a gente tá aqui, ó Ele tem a churrasqueira E é bem assim, ó De frente o posto O posto tá ali É pros caminhoneiros Nosso casinho tá aqui Os meninos ali, ó Alguém tá do lado de fora, olha Ai, tá Mas tá Malandro, tá? Malandro Agora bora finalizar Volta de novo Papai Lina Você gosta, né? Delícia Não sei onde a aveia do negócio Tá caindo lá fora do negócio Tá nada, né? Que isso, amor Arrasou Alguém aceita aí um almocinho? Um arrozinho branco Hum, delícia E depois de 400 quilômetros Não chegamos Eita, quase Pisei na bosta Quase chegamos em Poçada Mas ainda falta 200 quilômetros Rapaz do céu É, não sei se foi a poeira Lá dos Da estrada dos Melonita Mas a Kombi não passa de 70 Passa de 70 E na descida passa Mas tipo na reta Reta, lisa, lisa Não passa Amanhã eu vejo o que pode ser Talvez seja poeira Não sei Mas o fato é que Paramos Porque já tava tarde, né? Não gosto de dirigir a noite Farol da Kombi daquele jeito E Vamos fechar A noite com um arrozinho com ovo Ovo mesmo, basicão O Bruno vai jantar Vou começar o arroz com ovo Os cachorros já estão jantando E amanhã A gente pega a estrada de novo Bora com a gente Bom dia, meu povo E agora Acordadinhos, acordadinhos Rapaz do céu Quando era 5 horas da manhã O cabo começou A soprando Com Que negócio de sopra Grama Só que aqui é besouro Pense num lugar que tem besouro E o cara Rodando por todo canto Acordou nós tudo Pensei Ah, vou sair 5 da manhã Mas o sono tava grande E não rolou Nós estamos a 200km de poçadas Aqui na Argentina O combo tá lotada de poeira Tá muito suja mesmo Eu bati um pouquinho o filtro Só pra ver se dá uma melhorada Mas Eu com certeza vou ter que lavar isso aqui Porque não tá de brincadeira Posso ter perdido a noção Assim do quanto Ela tá forte O quanto ela tá fraca Mas Pra mim que ela tá mais fraca Depois que a gente saiu de lá Pela questão da poeira E o nosso adesivo novo It's not a slow car It's a fast house Muito top esse adesivo, mano Ó, vamos ver como que tá as coisas aqui Ai meu Deus Seria uma mulher pelada Ai Pelada, nega? Tô pegando de roupa Tudo bem Vamos tirar as coisas aqui E vazar Aí você tira as coisas aí na frente E aí eu tô... Ai, não tá vendo não E o cara barulhento? Meu Deus 5 horas da manhã Ele podia me prestar aquele negócio Pra nós poder soprar a Kombi, né? Não, mas é barulhento É aqueles da gasolina, sabe? Ele tava cortando pelo menos a grama? Não, ele tava soprando os... Os besouros Mano, tem muito besouro ali Eu fui sem querer Eu fui pegar um pauzinho pro Dobby no chão Quando eu olhei um monte de coisa preta As pedrinhas Falei, nossa, aqui tem um monte de pedrinha Quando eu olhei um pouquinho O bichinho tava andando Ai, socorro Ai, chega, eu fiquei arrepiado Aqui só de lembrar do... Ai, que nojeira Não, bora, bora aqui Senão a gente vai demorar muito Bora Chegamos em Poçadas A província de Misiones É aqui na Argentina Uma das mais próximas aí do Brasil E ó Já soltamos as feras O James já tá ali, ó Brincando com os meninos Deixando eles se divertirem Tão ali, ó Correndo Bom, a gente parou a casa aqui É um lugar bem tranquilo É... Não tem ninguém A praia fica ali Mas tá um pouco movimentadinha Assim A gente prefiriu ficar um pouco mais afastado Pra deixar os meninos brincar E se divertir Cachou, mãe? Cachou? Vai pra verdade Bora Bora Vai brincar, vai Eita Agora dá pra pegar o tamanho do pau Agora ele vai correr pra... Vai correr lá pra dentro da câmbio, Lobi Lobi, sai daí Você vai ficar coçando No meio do mato Pra se esconder Mas já correram legal Vamos voltar pra lá Vamos Vem, Pichote Vem pulando Ó, o Pichote não gosta de pisar na grama Você vai ver Ele... O Dombel tá ali, ó Tá moiado Vem pra cá Agora o Stu, ele entra pulando na grama Ó Fica vendo Bora, Stu Pra casa Bora Ó Vem, vem Vamos, vamos Ó Parece um coelhinho Vai pulando E tô aqui numa missão De dar um limpa na Kombi O motor já deu um grauzinho aqui Já ficou bem melhor Não lavei Eu só passei a... Passei a vassourinha aqui O pincel bem passado Porque Não ia compensar Tem muita poeira que não sai Já grudou Então vou ter que bater um ar Mais federal E aqui eu vou tá fazendo a mesma coisa que eu fiz lá Ó Passando aqui uma... Um pincel Olha Olha Meu Deus Vou tirar depois Ó Ó Ó Olha como que tá isso aqui Nós passamos lá na... Na terra ali Tu é doido Meu Um pó compacto Olha aqui como que tá aqui em cima Agora é só passar um paninho nas laterais Em cima também E essa parte de trás aqui já vai ficar no jeito Depois a gente passa o pá da frente Só que aí precisa de um aspirador Porque não dá pra entrar o pincel em todo lugar Não dá pra entrar Você está me Mulher Amiglo negâtuja Que Não dá pra entrar o in touch E assim Você está ouvidando Obrigado.